Quem vê aquele ranchinho Da uma tabelinha velha Veve só abandonada A lembre tenho saudade Da minha velha morada Levantava bem cedinho Era bem de madrugada Tomava meu cafezinho E pegava na enxada Pra cuidar da minha roça Me tratar da minha amada Ela não me deu valor E fugiu sem dizer nada Quem vem na porta do rancho Deu uma cruz ali fincada Ali matei meu amor Aquela ingrada malvada Ela estava arrependida Voltava desesperada Dei-lhe dois tiros no peito Que hora amaldiçoada Vivo sozinho no mundo Todo povo me odeia Ninguém quer falar comigo E vou me olhando com a cara feia Vou cumprindo a minha sina Nas grafes de uma cadeia O homem deve ser homem E correr sangues na veia Eu já contei pra vocês A história do meu passado Que muito tenho suprido Por ter um dia pecado Tô patando pelo crime Que há tempo foi praticado Tô sofrendo aqui na terra Pra no céu ser perdoado Música Música